Fala pessoal, eu sou o Thales. Acompanhe comigo um dia da minha rotina como especialista em planejamento financeiro aqui na Porto. O escritório da Porto fica em São Paulo, na região Campos Elísios. Eu vou de metrô até a estação mais próxima e depois utilizo o fretado que a empresa disponibiliza para todos os colaboradores. A Porto adotou o modelo híbrido e dependendo da área podemos escolher quantos dias queremos vir ao escritório. Eu trabalho três dias presenciais e o restante em casa. Gosto muito de encontrar pessoas e acredito que a conexão é um dos pontos mais fortes aqui na Porto. A liderança da empresa é super acessível e viabiliza muitos processos. Eu sempre participo de reuniões importantes ao longo do dia e sempre que consigo, paro para tomar um cafezinho e conversar um pouco. Quando eu vejo, o dia já está quase no fim e está na hora de eu pegar uma fritada novamente. E aí, curtiu conhecer um pouco do universo Porto? Então inscreva-se no Trainee Porto 2023! E aí, curtiu! E aí, curtiu! E aí, curtiu!